DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Corretinha Viatura 10 CD Corretinha Viatura 10, 2024 Que bom, vou fazer o meu gozo Jogar as coisas pra fora de casa Que louque ou isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou até fazer Que bom, vou fazer o meu gozo Que bom, vou fazer o meu gozo Apoio Automecânica ORDK C, frutas e verduras Malabas Sound Que bom, vou fazer o meu gozo Jogar as coisas pra fora de casa Que louque ou isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou até fazer Corretinha Viatura 10 A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas Mixagens do DJ que vem conquistando a galera automotiva Mixagens do DJ Lucas LX Então, apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem CD, KKK, KKK, Ritinha Viatura 10 Mixagens do DJ Lucas LX I'm on my own Waiting for you in the dark Feel so alone Wanna hold you in my arms Oh, I don't wanna know Where do you go? I need to feel that you're in love again Nothing is real How does it feel if it's over, it's over, it's over Tiamo, Tiamo Tiamo, Tiamo Wanna love you Be with you Tiamo, Tiamo C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-Ritinha Viatura 10 A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas Show me the way To follow you into the night Keep me awake Take me to the other side Oh, I don't wanna know Where do you go? I need to feel that you're in love again Nothing is real How does it feel if it's over, it's over, it's over Tiamo, Tiamo Tiamo, Tiamo Tiamo, Tiamo Wanna love you Feel it too Tiamo, Tiamo 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 Apoio Automecânica ORDK C-Frutas e Verduras Malabas Sound Mixagens e Produções DJ Lucas LX CD Corridinha Viatura 10 2024 Norridinha Viatura 10 Música 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 Eu nunca ouço o que eles dizem Eu nunca ouço o que eles dizem É minha forma, só faça o mesmo E se sentir free, então você vê Todo mundo está em você I believe your life, so find the truth Every time you feel confused Try to find your way, find the truth I never listen to what they say C-C-C-Carretinha Viatura 10 A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas Eu nunca ouço o que eles dizem Eu nunca ouço o que eles dizem C-C-Carretinha Viatura 10 Viatura 10 Viatura 10 Viatura 10 Viatura 10 2024 Dizem Silvério Solta a putareia, porra Solta a putareia, porra Solta a putareia, porra Solta a putareia, porra E aí Silvério Deixa de ser santa, volta a ser piranha Deixa de ser santa, volta a ser piranha Tu para tu, para tu, para tu, para tu, para tu Tu para tu, para tu, para tu, para tu Hoje minha cobra vai invadir firme, saltando picada, saltando teu bumbum Tu para tu, para tu, para tu, para tu Hoje minha cobra vai invadir firme, saltando picada, saltando o bumbum Tu para tu, para tu, para tu, para tu Hoje minha cobra vai invadir firme, saltando picada, saltando o bumbum C-C-Carretinha Viatura 10 Ah! A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas Apoio Automecânica ORDK C, frutas e verduras Malabas Sound CD, corridinha, viatura dez, dois mil e vinte e quatro Corredinha, viatura dez Corredinha, viatura dez, dois mil e vinte e quatro Corredinha, viatura dez, dois mil e vinte e quatro Corredinha, viatura dez, dois mil e vinte e quatro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E implorar pela mamãe de todas Se inscreva no canal 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 Malabas Sound Se inscreva no canal E aí 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 D aí E aí E aí Apoio Automecânica ORDK C Frutas e Verduras Malabas Sound DJ Lucas LX Trazendo mais um top repertório Para você curtir no volume máximo Apoio Automecânica ORDK C Frutas e Verduras Malabas Sound Já me fica bem Apoio Automecânica ORDK Apoio Automecânica ORDK BABY 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 Apoio Automecânica ORDK DJ Lucas LX Apoio Automecânica ORDK 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 E chorar e implorar pela mamãe de todas. 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 Mixagens do DJ que vem conquistando a galera automotiva. DJ Lucas MX, então apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem. Vai começar a putaria! CD, corretinha, viatura 10, 2024. Corretinha, viatura 10. A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas. E verduras e verduras, malabas, sound. DJ Lucas MX, a concorrência pinta nos copiar, mas nunca vai chegar ao nosso patamar. Corretinha, viatura 10. Corretinha, viatura 10. CD, co-co-co-co-corridinha, viatura dez, viatura dez, viatura dez, dois mil e vinte e quatro. DJ Lucas LX, trazendo mais um top repertório para você curtir no volume máximo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL C-co-co-co-corridinha, viatura dez, a concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 It changes to know every secret Now I'm movin' on, movin' on Yeah, I'm movin' on, movin' on Now I'm movin' on, movin' on Yeah, I'm movin' on, movin' on, movin' on Corridinha, viatura 10 A concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas Yeah, I'm movin' on, movin' on Yeah, I'm movin' on, movin' on Yeah, I'm movin' on, movin' on CD C-C-C-C-Carridinha, viatura 10 Ah, a concorrência tem que chorar e implorar pela mamãe de todas Yeah, I'm movin' on, movin' on Yeah, I'm movin' on, movin' on Yeah, I'm movin' on, movin' on, movin' on Apoio Automecânica ORDK C-Frutas e verduras Malabas Sound Corridinha, viatura 10 CD Corridinha, viatura 10 Dois mil e vinte e quatro Corridinha, viatura 8 D finished Maire o Ti Toto Além In the end, it doesn't even matter I tried so hard and got so hard In the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all In the end, it doesn't even matter It's all too good All I know So unfair I'm watching the world Corritinha Viatura 10 A concorrência tem que chorar e implorar Pela mamãe de todas DJ Lucas LX, trazendo mais um top repertório Para você curtir no volume máximo CD Corritinha Viatura 10 2024 Maybe the sun will shine deep in my heart And maybe I'll fly when the skies are torn apart I can't believe the strength in me To keep it going on Love you kids, your tenderly I know we need a Ah yeah Maybe the sun will shine deep in my heart And maybe I'll fly when the skies are torn apart I can't believe the strength in me CD Corretinha Viatura 10, 2024 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí